A gente começou a conversar, além das vivências, né, do resgate, as partilhas que tem das vidas ali, e a gente acaba se aproximando muito, se identificando umas com as outras, e a gente começou a ver as riquezas que nós conseguimos resgatar, porque a gente chega no resgate com aquela dor, tratando aquela dor especificamente, e quando a gente vê o negócio, que nem a gente fala, vai lá de trás, e você resgata tanta coisa que você fala, nossa, aí vem as riquezas que a gente fala. Inclusive, num dos posts que eu coloquei agradecendo você, foi isso, que são pérolas, né, são vidas que estão ali às vezes encolhidinhas, teve uma live que eu assisti de uma senhora, ela falando que ela e o filho se acharam no resgate, achei tremendo isso. Então, são vidas que a gente vai compartilhando, compartilhando, e quando a gente vê, desabrocha, né, inclusive a capa do livro, tem as borboletas voando, porque são desabrochando, a gente sai daquele casulo e desabrocha, a gente vê outras possibilidades, porque são histórias que a gente, a princípio, quando olha, eu tenho certeza que cada mulher que procura o resgate, fala assim, ai, minha vida não tem jeito, minha vida só tem coisa ruim, que a gente chega assim, né, Fran, tudo desprendido. Tudo desprendido assim, né, conta como... Eu cheguei assim, tipo assim, essa mulher com essa mania aí de gratidão, lembra? Adoro essa parte. Essa mulher com essa mania de gratidão, tudo é gratidão, mas quando a gente vê e trata e começa a ver as outras mulheres, e a fortaleza que elas te passam, eu tenho amigas que eu nunca encontrei pessoalmente, Cláudia, Sandrinha, a gente passa horas conversando por vídeo, né? Ontem eu falando com a Cláudia, o que eu falo? A Cláudia falou assim, fala só a verdade, não tem que falar nada, tem que falar só a verdade, que já é riqueza demais, né? Então assim, a gente chega no resgate de um jeito, e aí quando você começa a partilhar, você encontra outras pessoas com as mesmas dores, dores, só que de formas diferentes com outros, e quando você começa a ressignificar, você fala assim, nossa, eu consegui passar. E começou a crescer o desejo dentro de nós, de contar isso para as pessoas, porque tem muita gente lá fora que não sabe, tipo assim, não, não é possível. Não, isso aí não consegue passar. E tem histórias que é de abuso, tem histórias que é de violência, tem histórias que é de abuso emocional, de dependência emocional, e a gente consegue transpor todas as barreiras e consegue ressignificar e olhar para essas vulnerabilidades, que é o que a Fran conduz. Ela não, ela não, é uma coisa muito legal que eu acho em você, e eu vejo as pessoas sempre criticando, que você não é a salvadora. Você conduz, vai lá que você consegue, você vai lá e faz. É muito importante isso, né? E a gente faz isso com os nossos filhos depois. Você faz, você é forte, você dá conta. E isso é muito importante, porque a gente conta no livro o que é. Você é capaz, se a gente conseguiu. Passando por tudo que nós passamos, e aí a gente conta a nossa história, como nós chegamos e por que nós chegamos, e começa a contar do começo. Aí você fala, uau, se elas conseguem, a gente consegue. É muito tremendo. E aí, gente, você descobre a abundância nas amizades, você descobre a abundância que você vai destravando na sua vida. Antes, quando você chegou aqui, que estava tudo travado, você um dia na sua vida imaginou de fazer um livro com outras mulheres, contando as suas maiores dores? Nunca. Nunca. E isso era uma coisa que eu... Aliás, para contar já foi difícil lá. Agora a gente já conta, parece que quer contar para todo mundo, né? Eram coisas que a gente guardava debaixo do tapete. Inclusive, tem uma parte da minha história que eu conto isso. Vamos guardar que não é legal contar isso, né? Não é bom as pessoas saberem. Só que dói na gente, né? Ficar lá guardadinho, a gente não mexe. Quando limpa, que é o que o resgate faz conosco, você limpa a ferida, você trata, você vê o destravando, porque a gente está tão presa naquelas dores que você não vê as possibilidades do que pode acontecer. As grandes possibilidades que estão por vir. É isso que é tremendo. O destravar é isso, né? Você fica ali, parece que cultivando a dor. Você alimenta, dá água, a carinha. Parecendo um bichinho de estimação. Quando, na verdade, você tem que expurgar, né? É isso que você ensina. Você tem que pôr para fora isso aí. Põe para fora e vive o próximo capítulo. Vive o próximo passo. A gente resgata, né? A gente resgata, vai lá olhando para essa dor. Mas é isso. A gente limpa para começar a curar, para começar a cuidar, né? Eu até queria ler uma frase. Eu acho que eu te falei ontem essa frase do Hélio Couto. Falou, fala essa frase. Eu anotei. E eu passei para as meninas no grupo ontem, que a gente tem um grupo no WhatsApp também do livro, né? Porque, imagina. Quando um grupo de pessoas trabalha em conjunto, de forma amorosa, os resultados são espetaculares. Não tem como dar errado. É isso, gente. O resultado é esse. O que a Elane traz para mim significa muito, gente. Porque eu acompanho o processo de vocês na chegada do resgate e depois, né? Tudo que vai acontecendo. E eu sei que, às vezes, a gente não consegue trazer aqui tudo o que acontece, né? Porque a gente está nervosa, porque é tudo novo, porque, enfim, é uma experiência muito louca, porque a gente fala das nossas questões mais íntimas, né? Mas eu vejo. E a maioria das mulheres que chegam nos grupos, né? Na própria Semana da Mulher Próspera, que era a Semana do Resgate, né? Chegam se sentindo sozinhas, sem possibilidade, né? Não vem possibilidade de crescimento, não vem possibilidade de sair daquela dor. Fica, né? Um sofrimento ali. E aí elas entram a profundo, conhecem mulheres, né? Vendo, escutando a história, fazendo os movimentos sistêmicos que rolam. Elas começam a se resgatar e sentir uma força tão grande de que não estão mais sozinhas, a ponto de, daqui a pouco, fazer parceria, sabe? O projeto de vida que é o caso de vocês, gente. Então, essas mulheres vão estar aqui contando pra vocês como foi criar um projeto que está ligado, né? A todo esse resgate do feminino delas, a toda essa consciência, esse encontro dessas mulheres, né? Através do programa. Então, eu penso que nós aqui, a equipe do resgate, a gente tá em festa. Tá em festa! Porque é mais um filho que nasce, assim, sabe? É uma parte nossa, também, que é levada através dessas 20 mulheres. Eu achei incrível. Imagina isso ser fortalecido, a ponto, daqui a pouco, ter várias edições, né? Várias edições. E daí, mais 20 mulheres. E mais 20, mais 20, mais 20. Porque hoje somos muitas aqui dentro do resgate, né? Então, eu fico muito emocionada. Esse é um presente, isso que vocês fizeram. Eu escrevi, gente, o prefácio desse livro. Foi lindo. E eu convido vocês, assim, ó, que querem fazer parte, sabe? Desse grupo de mulheres. Que querem fazer, entender. Porque por mais que a gente fale aqui nas lives, né? É difícil a gente entender o que é se resgatar, né? Eu acho que a gente tem que ir caminhando sentido. Então, o primeiro passo pra você fazer parte disso é entrar na Semana da Mulher Próspera. Primeira coisa, sabe? Entra na Semana da Mulher Próspera. Vocês vão ver essas mulheres, o que vai acontecendo a ponto de escrever, né? De levar projetos pro mundo. Fora essas histórias, tem muitas outras, né? A gente tá destacando essa porque é algo palpável. Algo que tá na mão. Que elas conseguiram materializar, né? Então, isso é incrível. Além de... Façam os movimentos sistêmicos. Façam tudo isso que a gente tá falando. E sigam essas mulheres, né? Pra que vocês possam olhar como é que tá a vida delas depois de todo esse processo. O nome do livro... Fala um pouco... Fala o nome do livro, meu amor. O nome do livro é Doeu. Pega que é seu. Porque, assim, a gente vai lendo a história e a gente fala, às vezes, né? Nossa, nada a ver comigo essa história. Mas, às vezes, dói na gente. Então, algo ali tem que ser trabalhado, né? Como você era? Qual era a... Não precisa aprofundar, né? Mas qual que era a sua dor antes do resgate, assim? Quando eu cheguei, quando eu procurei o resgate, eu tava com uma dor que eu tinha terminado o relacionamento. Tava muito chateada com dor nessa situação. E tava aquela dor, assim, que não... Pra mim, não tinha como cicatrizar. Eu nunca tinha passado por aquilo até então. Tenho 46 anos. Até então, não tinha sofrido de amor. E aí, quando eu cheguei no resgate, a gente começou a tratar de coisas que essa foi a última questão pra eu lembrar. Que aí eu falei, uau! Tá tudo escondido, eu não sabia. Foi o que você falou, né? Vamos limpar mais um pouquinho? Vamos limpar? Então, assim, eu cheguei com uma dor. Eu queria ressignificar essa dor. Mas, na verdade, quando a gente começou a tratar, a dor era muito mais profunda. Tinha problemas de relacionamento com a minha mãe. Tinha problemas que eu queria esconder, que eu não queria tratar. Que era o abuso que minha filha sofreu, o abuso que eu sofri. Então, foi coisas que eu fui tratando que você falou assim, põe pra fora. Nos movimentos sistêmicos da Fran, gente, é tudo enganação, viu? Ela chega com essa carinha assim, ai, você tem alguma coisa pra falar? E você vem assim, não, não tem. Você começa a falar, daqui a pouco você sai... Chorando, litros. E eu falava, meu Deus, Fran, não era esse o pensamento. Eu só ia falar que tava tudo bem. Mas aí vai tratando. A gente tem que expor, né? A gente tem que tratar essas feridas. E isso foi muito interessante. Você pensa que é essa dor. Essa dor não tem jeito. Essa dor não vai passar. Essa dor vai te matar. Você vai morrer. Você não consegue sair. Você não vê. Eu até coloquei isso aqui. Eu me sentia no fundo do poço. Falei assim, nossa, agora entendo quando as pessoas falam que é o fundo do poço. Você tá doendo tanto que não vai passar. E aí quando começamos a tratar, eu falei assim, nossa, mas o fundo do poço tá muito mais fundo, gente. Não era só isso aí, não. Tem subsolo. Pra mim, essa foi a maior abundância. Sabe quando você olha as pessoas assim e fala, nossa, que gostoso olhar pra ela, né? E que alívio. Eu falei com uma amiga hoje, né? Ela falou assim, ah, eu tô no fórum. Eu não vou conseguir assistir. Eu falei assim, não, não tem problema. Mas a sua opinião é muito importante. Eu não conseguia falar. Ah, tá bom. Não consegue, não consegue. Mas eu ia ficar triste. Aí eu falei pra ela, não, mas a sua opinião é importante pra mim. Ah, lá, eu tô no fórum, tô assistindo. Eu falei, ah, que gostoso. E eu consigo falar hoje. Lembra a fórum, durona, né? Não, não posso falar. Ela chegou, a primeira vez que eu vi essa mulher, gente, quando ela se inscreveu no resgate, aí ela já teve uma... Ela ganhou um bônus lá comigo. E ela veio de farda, né? Tá. Então, tá bom. Eu pensei, meu Deus. Vamos ver o que isso vai dar. Não sei. Eu pensei assim, essa mulher é uma rocha. Mas calma, a gente vai comendo pelas beiradas. E ela é uma rocha. Só que antes ela tava ali tentando segurar o mundo nas costas, né? E hoje ela tá ali toda feminina, toda acolhedora. Acompanhei ela no grupo com essas mulheres que queriam trazer as suas histórias, né, gente? Isso que ela falou ali da história de passar por abuso, de passar por problema de relacionamento, de conseguir sair disso, né? Juntando, integrando aqui no resgate, elas só integram a história de uma vida toda, né? Então, a gente vai... Eu trago esse caminho pra que as mulheres aproveitem tudo que elas fizeram até hoje. Tudo. Então, muitas dessas mulheres fizeram cursos, né? Elane, fizeram terapia, fizeram cursos e tudo valeu. Só que chegou aqui no resgate e integrou. Foi a cereja do bolo. Porque começou a fazer muito mais sentido aquilo que elas já faziam, né? Então, eu tô emocionadíssima, meu amor. Eu tô aqui, ó. Abundância pura. É só o que eu posso falar. É abundância. Por que que é abundância, né, gente? É abundância de amizade. A gente chega em muitos lugares, muitas vezes, e a gente quer conversar com uma amiga sobre essas dores. Sobre essa forma de ver, né? Só que muitas pessoas que a gente tá, tem por aí, caminhando com a gente, às vezes, não entende o que a gente passa lá no resgate. Onde que tem que olhar. O que tem que fazer. Então, lá dentro do resgate, a gente tem esse grupo de mulheres que estão passando pelo mesmo processo. Estão falando das mesmas coisas. Estão vivenciando as mesmas coisas. Então, quando elas se conectam, olha o que que acontece. Vão pra Salvador juntos. Fazem livro juntos. Vão pra praia juntos. Passam no Ibirapuera juntos. E é tremendo. É bom demais. Agora, o livro é um filho que leva informação pro mundo. Ele leva uma mensagem pro mundo, sabe? Então, é assim, isso que elas estão falando, que elas fizeram, gente, é a história dessas 20 mulheres falando dessas dores, né? Falando dessas dores e como elas fizeram pra resgatar, pra mostrar que todas podem. Conta o objetivo disso que vocês fizeram. Por que que vocês deram a cara tapa, né? A cara tapa. Essas coisas que eu contei sobre a minha vida, e eu acredito que é a maioria, mas vou falar de mim. Só quem sabia eram as pessoas mais próximas de mim, quem vivenciou, e a minha família. Então, assim, eu coloquei no livro, e são coisas muito particulares. Mas sabe pra quê? Pra saber que você, eu passei por tudo isso. E eu vejo a abundância na minha vida, em todas as áreas. E falo assim, nossa, a gente tá no meio de uma pandemia. A gente tava no meio da pandemia. E assim, pensa, o mundo inteiro com medo, e aquela vibração bem baixa. Tava todo mundo muito mal, né? E a gente tinha aquela preocupação. E a gente, o nosso intuito era isso. Se a gente passou por todas essas dores, chegamos aqui no resgate. Você, sempre conduzindo, você dá conta. Se você chegou até aqui, você... Não é, a Fran não é a muleta, gente. Ela não vai carregar você no... É, não vai se enganando com isso não, viu? Ela fala, não sou a salvadora, não. E nem você é. Então, assim, você encontra ali, de todas aquelas dores, todas aquelas dificuldades. São histórias assim que você fala, nossa, não é possível. Mas ali a gente conseguiu ver que apesar de tudo isso, nós somos muito abundantes. Nós conseguimos superar. E nós vamos sempre pro próximo capítulo, porque a vida não acabou ali, né? Eu sou funcionária pública, meu salário tá congelado até o final de 2021. Dinheiro não sobrava. Era assim, eu usava limite do cheque especial. Não que eu não use de vez em quando, né? Mas era aquela coisa contada. Eu falava, nossa, eu não vou ter dinheiro pra fazer o curso. É muito difícil, é muito... Eu já falava isso, né? É muito difícil, é muito complicado, não sei o quê. Era muito difícil pra mim. A partir do momento que eu comecei a honrar, principalmente a minha mãe, a ver as dores da minha mãe com outro olhar, não de julgamento, né? Eu lembro que eu julgava muito a minha mãe como vítima. E não... Mas honrar a história dela... Eu lembro que eu falei pra você, Fran, o dinheiro é o mesmo. As contas são as mesmas, mas o negócio tá dando certo. Tá fluindo, Fran. O que tá acontecendo? Porque eu não tive aumento de salário, gente. A pandemia congelou tudo. Aliás, as coisas têm aumentado em tudo que é lugar. Mas, assim, eu tenho dado conta e, né, assim, eu passei... Eu viajei muito pra lugares... Lógico, com toda prudência, a gente até fala, né? Tem que tomar cuidado. Mas eu passei por lugares que, assim, eu não teria condições financeiras. Eu não tinha. Eu não tinha, gente. Tava muito difícil. E hoje em dia, não é que, ai, tô jogando dinheiro, jogando... Não. Mas... Mas... É rica! Mas, eu vejo... Destravou. Qual mensagem você deixa aí pra essa mulherada que tá chegando, meu amor? Eu falo pra você que não importa o que você tá passando. É sua dor. Mesmo que você não compartilhe com ninguém, às vezes é aquela dor que a gente quer guardar e... Eu sou muito... Eu era muito assim, você viu? Eu era muito assim. Eu sou forte, eu dou conta. Eu sou... Mulher maravilha. Nossa, cara. Me sentia porque eu era... Eu me sentia, né? Na época a gente falava que era o pãe. Ai, minha filha perdeu pai muito nova. Três anos. Então, eu era mãe e pai. E tudo errado. Tudo nos lugares errados. E não importa a dor que você tá passando hoje. Hoje, ela é importante pra você. Então, vem pra Semana da Mulher Próspera. Vem tratar essa dor. Vem cuidar de você. Esquece um pouco os arredores, a família, o trabalho. Esquece. Cuida de você, indivíduo. Porque você tem muita vida pra passar. Você tem muita coisa pra passar. E você tem muita coisa pra viver. Além de você ter a sua família, tem uma humanidade toda precisando de coisas pra gente passar. A gente tem muito tesouro guardado que a gente pode dar pras pessoas. Eu tenho certeza que você vai colaborar muito. Como a gente tem colaborado umas com as outras e a gente consegue passar pras que estão mais perto. Eu trabalho com uma menina o dia inteiro. Fico o dia inteiro falando do resgate pra ela. Ela já fala gratidão. Então, é assim. Eu acredito. Sabe? Mesmo que você fale, ai, essa dor ninguém entende. 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 Alguém vai sentir ou sente a mesma dor que você e vai compartilhar com você. É muito importante a gente ter esse apoio. A gente não quer se expor, às vezes, na família ou dos nossos próximos. Mas ali tem mulheres que querem estar com você. É muito importante. Aquele grupo é muito importante, Fran. Muito gostoso estar ali. Esse foi o insight que eu recebi. Em grupo a gente vai muito mais longe. E pra finalizar, meu amor, a Sil falou assim. Já fiz diversas terapias, psiquiatria, psicólogos, coachings, constelação. Mas continuo travada, procrastinando. Não sei mais o que fazer. O que você fala pra essa mulher, meu amor? Uau! Eu ia falar. Se você não fez o resgate, você não fez tudo. Porque eu vim de um processo de religião, né? Lógico, ressignifiquei algumas coisas, tudo. Mas foi no resgate que eu tratei tudo o que eu achava que tinha que tratar. É no resgate, é com as leis sistêmicas, né? Ai, essa parte sistêmica. Franciane Patrícia e Bert Hellinger. Nossa, devia fazer uma parceria aí. Isso é muito importante porque... Essa parte é que destrava a sua vida. É isso que move você, né? Hoje em dia, as minhas amigas que compartilham, né? Elas são consteladoras. Eu não segui essa área ainda. Mas eu vejo a Sandrinha consteladora. A Luciene consteladora. Olha, são terapeutas que estão tratando de outras coisas também. Fazendo barra de axis, né? As meninas, a Zenilda. Um monte de gente falou, olha que tremendo isso. Então, de repente, você nem tá tão afogada na sua dor ali. Que você, às vezes, se doando, você trata de você também. Às vezes a gente fica nisso, né, Fran? A gente tá tão afogada na nossa dor. Que quando a gente se doa, a gente trata da gente também, né? É isso. É isso mesmo.